Como recuperar conta Outlook Live Hotmail Microsoft 2025 E para você entender bem esse vídeo, assista até o final, não perca nenhum segundo, direto ao ponto, sem enrolação, sem blá blá blá, vamos para o vídeo agora E o método desse vídeo vai funcionar em qualquer navegador, entre aí em seu navegador de preferência Estou aqui no Google Chrome, aqui na barra de pesquisa você digita assim, Outlook Login Toque em Login de Outlook, aqui após Microsoft, canto superior direito, você dá um toque aqui E aqui você vai colocar a sua conta Outlook Hotmail da Microsoft que você quer recuperar Adicionado a sua conta, você clica em Avançar Aqui abreviado por asteriscos, tem uma prévia do e-mail de recuperação Você tem que saber que e-mail é esse para você completar Aqui, além disso, você tem que ter acesso para ir lá para pegar um código Então já adicionei aqui o meu e-mail de recuperação, vou clicar para enviar o código Já fui lá no e-mail, selecionei o código, copiei, vou colar aqui Logo após isso, vou clicar em entrar Aqui pergunta se eu quero me manter conectado, eu vou clicar em cima de sim Se eu clicar aqui na foto do perfil, vocês podem ver que eu estou conectado agora E é dessa forma que você recupera a sua conta Microsoft Outlook Hotmail da forma mais fácil e rápido Porém, tem aquele método do formulário que é um pouco difícil se você não tiver resposta para aquelas perguntas Eu tenho até vídeos mostrando esse método do formulário E no caso, a gente consegue recuperar porque tem todas as informações, não pode faltar uma vírgula Mas o método mais aconselhável para você tentar recuperar a sua conta é esse que eu mostrei E tem que ter acesso ao que foi vinculado, mas existem outras alternativas Inclusive, vou deixar aqui no card este vídeo aqui com outro método Para ver se você consegue recuperar a sua conta de uma forma mais fácil também E para apoiar o nosso canal é muito simples Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela agora E fazer uma pequena doação Sua doação, por menor que seja, nos ajuda a manter o canal ativo e cheio de novidades Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a este E se você gostou do vídeo, deixe o seu like Inscreva-se no canal Ative também o sininho de notificações Para você ter acesso aos novos vídeos que eu publicar por aqui E vejo você no próximo vídeo Então, até lá! Fui! Valeu! Fui!